E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários sugestões de temas. Qual tema que você mais gosta de assistir aqui no canal? RimaSoloHD. Ataque, Resposta, Flow, Bate e Volta. Aquele bate e volta pegando fogo. Aquela rima perfeita encaixada no beat. Aquele tema que você gosta muito de assistir. Deixe aqui nos comentários o tempo que você mais gosta. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. Então bora lá reagir. Da hora, velho. Esse aqui é o Bang Bang. Seu mal é tão é maneiro. Eu vou suja com seu sangue. Mas calma! E agora eu vou te bater. Último grito da vez. Aonde você vai se fuder? Se eu gritar quando eu te vejo, mano. Sem problema, vou com o fazendo o que eu amo. Vem comigo. Vem que te bate sempre atrás e te proviso. Noite perto, dura e escura. Amanhã esse sequela. Se pode, olha a minha costa, o filho dela. Nossa, cara. Eu vou te dar uma moral. Te enterro onde tem hip hop. A noite é escura, vou te amassar. Tá bom do óculos de sol porque eu nasci pra brilhar. Pode ser até os curaçados aqui ou eu vou além. Só que você se fudou porque amanhã você sempre vem. É isso que eu falo, tá ligado? Se eu já bati no Dudu, imagina na copia dele. Da hora, da hora, da hora. Bravo, bravo. Ok, ok. Vocês. Rima de três, dois, um. Eu também vou morrer fazendo o que amo, domina a esquina. Você morre puxando o vibe e eu morro fazendo rima. Ok? Porque você é ruim, eu sou cober do Dudu. Você é um trouxa do Leãozinho. Não, não, não. Eu sou um grande do Leãozinho. Porque eu tô fazendo rima desse misto ao fim. Ele fez história, minha propitação. É o melhor da antiga com o melhor dessa nova geração. Fatality do Black Panther, mano. Bravo demais. Da hora, da hora. Eu sou o melhor, eu sou o melhor do compromisso. Quem é o melhor não precisar gritar, deixe que eles façam isso. Sinceramente, vai se fuder. Você veio porque o Leãozinho no fim é melhor que você. Só que você que vai se fuder sem desmerecer. Deixa que eles fazem isso, mas ninguém faz isso por você. Aí você fala do Leãozinho, tá ligado? Isso não adianta. Eu tenho 10 aldeia, o Leãozinho 15. E você, cuzão, tem quantas? Tá começando esses olhos do precipício. Eu sei que eu tenho que dar no início, porque o início é sempre mais difícil. Mas é desse jeito que eu sempre tô na aldeia, sempre bato minhas asas. Desse jeito eu voltei junto com o salvador, só pra nós botar ordem na casa. Daquele modelo, cê sabe. Nós nunca vai queimar a língua. Geração premissora, eu sei. Vai bater o de frente com os relíquias. Você sabe muito bem qual é. Que vocês não são o maior cruzão. Barreto, nem preciso te lembrar a coça que eu dei no confronto lá da geração. Você bateu em mim nos meus manos e eu não preciso te lembrar da sorralada verde há 6 anos. Eu não sei, cê tá ligado? Desse jeito, na hora que você respeita a minha geração, eu também te respeito. Tomou cota sem rimar. Mas eu sei que sua trajetória é bolinda. Então pra você voltar vou te dar uma sorra. Só que de boas-vidas. Entendeu? Desse jeito. É esse bagaçudo do mês. Nós já vou voltar a casa na ordem. Nós já faz isso por você. Você teve sua oportunidade, mas agora meu parceiro se vaza. Falando em duelo de gerações, a folhinha tá lá na minha casa. Meu parceiro se liga no papo, mas já chega aí rima no beat. PDA de 6 anos, tenha 7 anos. Já montou seu tru, pode vir na piti. E o meu? O meu pai não tem kit. Pá de pá, ignorante. Mas o que seria do campeão se não fosse o gante? A folhinha na sua casa, mas hoje eu não vim arrumar briga. Eu prefiro ter vidas, porque quem sobrevive de flor é formiga. Tudo bem meu parceiro, vai pra casa é do caralho. Realmente nós é formiga, porque nós é a essência do trabalho. E é desse jeito que nós tá na batalha, e não é pra meter marra. Porque nós trampa igual formiga, e não vim cantar igual cigarra. É, eu vou te atropelar igual carro. Você quer cantar igual cigarra? Queima o seu peito e te mata o cigarro. Tá entendendo? Desse jeito. Pendeu há 7 anos, bacana. Mas antes de te matelar, te chamo. Me busca nas batalhas da semana. Previndo ser um baseado, que eu sou bem mais calmo. E você é um cabaço. Você falou que você é um cigarro, então te amasso. Guardo no meu maço. Tá ligado meu mano, que eu não sou bobo. Começando a batalha, cigarro na sua cabeça. Nós vai botar fogo. Cala sua boca, você não entende. A metade que eu faço na função. O microfone é cigarro, porque eu entro pela sua boca. Acabo com seu pulmão. Realmente, esse é BDA. Só que você sabe que agora é de banca. É BDA, charles do Bronx. Esse lado, dois charles da bronca. E o clipe do Bronx. E até as palavras. Todos já, caralho! Ei! 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 O sítio mais pesado da tribo que incendia em se abatar Talvez, se abatar, talvez O sítio mais pesado da tribo que incendia em se abatar Talvez, se abatar, talvez Oh, 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 oh Você é ele, cara Você é ele, cara Você é minha cara Oh, 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 oh Mas o meu tempo é por você, menino novo Esse é o reencontro Salvador preparado pra apanhar de novo Você sabe assim que agora eu vou falar Só o figão carregando pra você ganhar pter Na verdade, olha pra mim Que você já tá tremendo, preparado pra apanhar Isso eu te pergunto mesmo E dessa vez, qual será a sua decisão Você já sabe, você é perdendo e de novo eu ser campeão Não, a gente que vai ser campeão A gente que vai mandar a hipnotização Você vai entender qual que é, negão Você fica favoritado e vai sair decepção Só com o Big Mac podem sair ganhando Que eu ganhei de aldeia Você não ganha cristiano, aê Não, 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 não A galera já é em cima de você E eu também ganhei em cima de você Eu sou chacota Você lembra muito bem O gosto da derrota Você perder pra mim não é montagem Porque eu cheguei no nacional Antes que você e você estava no auge Mas o cara parou Ele lançou o som E depois esteirou Você escutou o som E depois não falou nada Aquele é vergonha pra medir É orgulho pra quebrada Fatalice do Big Mac Bravo, bravo, tá? Essa aí é repetida O Salvador Nemo já mandou dez vezes na vida Repetindo rima Aqui na minha frente Pelo visto É tão diferente de antigamente Ganhou o nacional Parabéns pela sua fama Nesse tempo aí Eu tirei a família da lama Meus parabéns Se você foi campeão Você ganhou a polícia Meu primeiro milhão Salvador Amacindo Muito cheiroso Muito preto e posturado Eu vou gostar de você Do outro lado Até porque você sabe É desapego Cruzado Rafa Moreira Fernando Cloff sem nego Você foi vacilão Como assim sem nego Não estudou a miscigenação Mas calma que eu estou nesse caminho Eu vou bater no Zulusão Até revila o Zuluzinho E como um aliado Tá faltando sua força Pede lá pro suco o capo Então você sabe Que agora eu não me destaco Mas destaco É um crente muito forte Esfotando no ar Nada bem não encaixou Fala até do sucapo Mas calma que eu faço Isso não foi desacato Agora eu te acertei Na rima relaxa Capo Inverte as sílabas Rima no você é pouca marcha Pega Com certeza Você sabe que eu não sou mituzo Solução é marcha Não é marcha Não nunca toca marcha Até porque no freestyle Eu que sou um urso Eita Quem me falou até que é o ângulo Mas calma nego Agora acerto no mozangulo Sobre geometria C foi analfabeto Não é triângulo nem quadrado Você é um círculo completo Rima de três, dois, um, rima Posso ser circular Sabe que eu tô na sessão É um rolo compressor Passando na sua exatidão Então você pode até falar Que eu sou gordão Raça em dão pra esse completo Batando só de que Nada bem não é triângulo Eu rimo com amor Calma você falou que você é o rolo compressor Eu matei os huluzão Cê tá de vacilação Rola o compressor com pressa Inimiga da perfeição Não, não, não Você tá ligado, né rapaz? Viste a rua rolando E eu tô sem coca Então olha o gás Então você sabe que eu tô diferente, né rapaz? Tô fazendo há muitos anos Aquilo que cê não faz Aqui tá Tô fazendo agora um grito Sabe, eu já faço agora Rima, tá na Tito Eu vou rimar no tipo Buzz Ao infinito Como é que tá sem gás Essa coca de 10 litros Brês amassou, mano Não adianta ser o mestre da distração Eu sou o mestre da competição Afinal, nas contas Você pode falar de gordo Pode falar de comida Mas desse jeito Não é dar passeando Tiquivo e garista Não ganha corrida É, tá ligado meu mano Que agora eu acabo contigo Mas vendo como é que agora Não se está animando O senhor fica perdido Você dentro do carro O carro não anda, cuzão Então você se ferrou Vem na corrida comigo Que o senhor vai se ver Pelo retrovisor Você não vai se ver Pelo retrovisor Isso daí que você falou Repetitivo é pra caralho Só fala quando o Biggie Vai que gordou Só que desse jeito O Biggie cresce E nessa hora Ele desmerece Lembra da fase Obre injeto no espelho Estão bem mais perto Do que parece Qual foi o seu imba É gordão mesmo Da puta da fome Que está comendo A própria língua Pô, filho, você não é oponente Tá vendo, Nelson Vem cá, confeita Caguejando na minha frente Caguejando na sua frente Caralho Você falou isso aí Para dois seis Sem na maldade Essa rima batida Você mandou em dois mil e dezesseis Mandar outra rima oponente Na minha frente Seja inteligente Eu mastigando a primeira língua A inúcia da boca Eu mastigo o seu dente Ai, mano, sem liga Meu nome Eu sou Johnny Missy Se tu tivesse a quantidade De dentes Que eu tenho certeza Que você ia explodir Pegando como é que Agora no freestyle E mando você se fudeu Olha a vingança O rei do tanque Vingando o rei do coliseu O rei do coliseu Nossa, nossa, nossa Fantástico do Big Mike, mano Eu já vou adiantar para vocês Qual o próximo passo do Gagamel Provavelmente como ele não foi para o Nacional Ele vai pegar e vai gozar Com o pau do Nel Mano, eu sou verdadeiro Eu nem sou de fazer isso Mas eu não vi se você já gozou Com o pau dele primeiro Vai vendo como é que você é atrasado Ganhou mesmo Porque o Nel não foi E para o Nel não ir Você até pagou o jurado Eu farei o que ia acontecer Sem maldade você comprovou A plateia pode ver Sem a maldade, mano Por isso que você sempre vai ser fantástico Big Mike nunca vai ser Nel Mas o Johnny nunca vai ser Horace Eu não quero ser Horace na trilha Eu quero ser o Johnny, cuzão Você vai ver no Johnny o milha Mas eu não sou, mas eu não sou brabo Eu quero ser o Johnny Eu quero ser o melhor para os meus filhos E o melhor para a minha família Bobo, brabo, da hora, da hora Então rapaziada Essas foram as batalhas Essa última batalha do Big Mike vs Johnny O Big Mike amassou muito O Johnny também amassou demais Essa batalha eu gostei muito Em especial Coliseu 4 anos Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like E deixe nos comentários Sugestão de temas Qual o tema que você mais gosta Ataque, resposta, flow, bate e volta Aquela rima encaixada no beat Aquele seu miss favorito Deixe aqui nos comentários Agradeço a vocês de coração Pelo apoio Pelo carinho Aos 600 mil inscritos Aqui no canal RimaSoloHD Espero que você Entenda de verdade Que o YouTube mudou as regras Então eu tenho que mostrar O meu rosto E fazer reações Junto aqui com vocês Tamo junto É nóis Falou